Valeu! Beleza? E sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na 1.17 No qual eu sou o LGGJ Estreando LGGJ, produzido por LGGJ Interpretando LGGJ Roteiro por LGGJ, eles são... Não, isso não é pra mim não, rapaz Estamos aqui no nosso TopCraft lindo e amado E no dia de hoje eu tenho várias coisas pra fazer E hoje é o dia de eu trabalhar pela Associação Bigodos Então, na real, antes de começar qualquer coisa Vamos entrar aqui no camarim Parece que o Vida tá começando a fazer a área privada Pra gente conversar sobre as coisas do parque Então deixa eu entrar aqui e vamos nos trocar rapidinho Tá, tá, pronto, pronto, pronto Estamos aqui trajados agora, porque hoje Nós vamos fazer coisas a ser um bigode, então tem que tacar a roupa dela Antes de tudo, eu Queria agradecer por causa que o vídeo do meu brinquedo do parque Deu muito bom no canal, deu muita View, deu muito like, nossa, eu não imaginava Fiquei feliz, eu não brincar de verdade Estamos de verdade, gente, e também queria agradecer Aos 20 mil seguidores no Instagram que a gente chegou Então, mano, obrigado por todo mundo tá seguindo lá Interagindo nos meus stories, conversando comigo, tá bem legal Também gostaria de agradecer a todo mundo tá se inscrevendo no canal Do jeito que tá, a gente tá quase chegando a 600 mil Falta menos de 7 mil Então, cara, obrigado de verdade Não sei, tipo, só, meu Deus, é muita coisa pra agradecer Vocês tão fazendo muita coisa boa por mim Então, obrigado do fundo do coração, vocês não tem noção O quanto tu fazer na minha vida é melhor Então, obrigado, tipo, de verdade, valeu mesmo Enfim, tem agora um outdoor das abelhinhas aqui Por que tem um outdoor de abelhinhas? Eu não sei o porquê tem isso Eu sei que é obra do House, mas o porquê tem isso daqui Eu não sei, ele fez um... tá bom Eu vou deixar Pelo que eu vi, o Pedrux fez esse prédio Ele não é o prédio do... Do Dufin Smith, lá do... Do Fines e Ferb? Enfim, tá meio escuro aqui Tô de boa Mas o legal é que, tipo, tá do lado da Associação Bigodes Então dá pra gente conversar junto qualquer hora E, bom, e no vídeo de hoje O nosso plano é, basicamente, comprar o Jornal da Cidade Na real, eu não quero ter o jornal pra mim Eu quero ter o jornal pra todo mundo Eu descobri por aí que esse primeiro jornal que o The Letty deu pra todo mundo da cidade É apenas a primeira edição do jornal Agora, a partir dessa, todas você vai ter que pagar Então, se você quiser saber as notícias do servidor Você vai ter que pagar pro teu jornal E se você não tem grana, você não vai ter o jornal e não vai saber das coisas E eu acho que o jornal é uma ideia tão boa e tão... Sei lá, que vai agregar tanta cidade Então, o meu plano, basicamente, é pagar a assinatura do jornal pra todo mundo do servidor O único problema nisso é que a gente vai ter que parar e negociar com o The Letty E ver se a gente tiver que conseguir Porém, eu acho que a gente vai conseguir comprar ele Por causa que, queira ou não, a gente já tem a garantia que não é todo mundo do servidor que acaba assinando Porque não é todo mundo que tá disposto a gastar diamantes ou itens pela assinatura Então, se ele puder receber falar de todo mundo, vindo de uma pessoa só com garantia de pagamento Eu acho que é vantagem Então, vamos falar com ele e com o pessoal que a gente tem que fazer as coisas pra fazer isso Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo Desce aí no vídeo e deixa o gostei pra ajudar o Mano La Jota Desce aí, ó Deixa o gostei azul, deixa o mãozão de gostei nesse vídeo E se esse vídeo pegar aqui 25 mil gosteis ainda hoje Eu prometo que vai ter dois vídeos amanhã Mas só se tiver 20 mil gosteis ainda hoje Então, deixa o gostei e se inscreve no canal que falta pouquíssimo pra gente chegar a 600 mil inscritos Vale lembrar que todo vídeo que pega 100 mil views aqui no canal Pelo menos 40 mil pessoas não são inscritas Então, se você for uma delas, por favor, desce aí e se inscreve Falta até um pouquinho pra chegar a 600 mil, faz a boa aí Tá bom, parece que a Nogal entrou no servidor aqui, ó Ela falou, né, portal da cidade Tá bom, vamos encontrar ela no portal da cidade Ele, ó, tem! Quase, imagina o acerto Olá! Opa, tudo bom? Eu tô bom e vocês, tá bem? Eu tô bem Então, mas e comenta aí pra mim, é verdade? Tenho cabecas Tenho cabecas Epá, epá Uepá Aqui, ó E aí, o que você tem pra fazer pelas cabeças? Ó, as novidades que tem aqui, ó Temos delete, temos house Ok, ok, ó Não sei se tem mais Ó, ó, vou fazer o seguinte, fazer o seguinte Hum, hum A do delete do house um bloco Gima, certo? Tá Ok E ó, a da Sam e a da Jude Teoricamente eu consigo E você tem elas repetidas Eu te dou um dimazinho por elas Por cada uma? É, pelas duas Pelas duas? É Tá, então quatro cabeças vai dar um bloco e um Dima Então tá, peraí que eu tô sem bloco? Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Pronto, um bloco Agora falta um Agora falta um Aê, aê, muito obrigada Pô, não fala pro delete que eu arranjei a cabeça dele É por causa que meio que Ele veio tentar me matar e eu matei ele Só que ele falou que ia ter vingança Então ele tá meio revoltado Ah, que segredo Ok, segredo, segredo E olha só, olha só Já tem uma outra coisa aqui Que você falou que tem uma cabeça aí que vale um tridente, não é mesmo? É, eu tenho, eu tenho Não, então já está em minhas mãos Já está em minhas mãos Hummm Tá Hummm Deixa eu pensar, deixa eu pensar Deixa eu pensar Calma aí Calma aí que esse tridente me... Não, esse tridente me interessa muito Por isso que eu tô até pensando aqui Ok, ok Ó, você tem todo o seu tempo Vamos falar de nome Vamos falar de nome Tipo, joga Uh, nome assim Fala seu nome, você joga no ar Nomes, ó Você tinha falado que quem vale esse tridente aqui Era o cutuco Eu deixei ele com meio coração Literalmente ontem Eu tava FK Ele começou a me bater Eu falei, cara, se tu dá mais um tapa aí Eu vou te matar Ele foi lá e deu mais um tapa Eu comecei a tirar PVP com ele Daí que ele tava com meio coração Ele pulou na água e deslogou Eu podia ter matado amanhã, não matei Nossa Ó, então você aproveita que a oportunidade Ele te pegou desprevenido, entendeu? Então, ó, ó Calma, calma, calma Não, não Eu tô muito interessado Existe um mundo onde tem o pagamento prévio? Ah, mas aí você tá querendo demais Qual garantia que eu vou ter? Alguma vez eu te passei a perna? Você me matou? Eu tô com 30 mortes Provavelmente dessas 30, mas 15 foram vocês Mas é você que aceita x não toda hora Não, mas ó, ó, ó Pense comigo Eu tô indo e arrumando cabeça de player Sem ter garantia que você vai comprar Então, tipo, eu também tô me arriscando nessa Eu posso, quem sabe, causar uma revolta Mas rebelião contra mim do nada, sabe? Hum Sim, se não quiser, tudo bem Mas se quiser, tamo aí, sabe? Ó, eu te pago previamente, ó Se você me conseguir a cabeça do Apu Eu te pago um Dima E dou o pagamento prévio do Tridente Pra você me conseguir a do Bruninho Peraí, tu tá achando que a cabeça do Apu é barata? Uai, 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 uai O Apu morreu menos que a gente O Apu morreu menos que eu no servidor E o moleque tá atrás de uma cadeia Não, calma, do Apu nós negocia depois Não, do Apu não tá negociando Se bem que, ó Se bem que, ó Se bem que eu acho que Em breve aconteceram protestos aí pela cidade, né? Quem sabe, talvez eu consiga a cabeça dele de outra forma É, mas então Ó, então Se você quiser, assim, nesse protesto Tipo, quem sabe eu participo Se você tiver interesse E eu tenho o armamento e a força Pra conseguir, tipo Uh, nossa, uh, tropeçou Tropeçou, nossa, tropeçou Ah, entendi, entendi Tá, vamos lá Vou esperar esse protesto acontecer então E você me dá mais algum sinal Porque esse tridente foi muito caro, entendeu? Não, 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 tudo bem Eu entendo o seu lado Eu vou arrumar a cabeça do Bruninho por ele então Pode ser? Ok, ok, então Beleza Aliás, tem mais de outra pessoa que você tem interesse por agora ou ainda não? Ó, aqui se quiser tá no lucro Tá, tá bom, tá bom É, e também se por algum motivo do universo você precisar ou quiser comprar Eu peguei demais sem querer Ah, não Então se alguma hora você precisar ou quiser comprar, dá um toque, tá? Porque real eu tô com muito Tá bom, tá bom Não, por enquanto eu não vou precisar não Beleza Muito obrigada Então, só queria dizer que foi um prazer negociar com você E aliás, lembra que eu te contei sobre uma... Um roubo que rolou, eu contei pra você lá? Sim, sim, lembro Então, eu fiz o que você falou e deu tudo certo Tá tudo nos lugares já, ninguém descobriu nada e... Salveu o dia, salveu o dia Oh, louco E salvou o dia graças a minha Verdade, verdade Verdade Foi uma boa aliança Comemoração Eu sou a bela conselheira, velho Nossa senhora de nada, amigo Realmente, me dá dois peques de foguete Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado, obrigado Beleza, falamos com a Nogal e deu tudo certo em nossas vendas E isso é muito bom Agora, por sinal, aproveitando, o Delete tá ali Vamos falar com ele Vamos ver quanto que ele vai cobrar por essa coisa do jornal Tá bom, ele tá lá, vamos falar com ele, ó Delete Sai, meu querido, como você tá, velho? Tá bom, amigo E você? Mano, mas cada dia que eu olho você, você muda de roupa, velho Lembra que eu tava com o bigode da Associação Bigode no outro dia? Sim, olha até o chapéuzinho que ela tá tendo Então, hoje é um dia de negociar, então eu tô com a minha roupa de negócio Pedi adultinho, entendeu? Por sinal, entre em minha casa e vá no segundo andar Vamos falar de negócios, Delete Ah, negócio? Vamos lá, vamos lá Falar de negócios Tá, o que você quer fazer? Vamos ver cá Sentar no sofá, ficar de bom conversar aqui, ó Então, não sei se você lembra, mas você Quer até deitar aqui na cadeira pra você ver Você me deu a primeira edição do jornal, né? Pra ser bem sincero, cara, eu gostei muito Eu achei muito legal a ideia Eu fiquei, a gente teve uma conversa da outra vez Eu falei com o povo, falei com você E você falou pra mim que você ia cobrar pela assinatura do jornal, correto? É, porque o que acontece? A gente precisa de uma assinatura mensal Pra gente conseguir produzir mais jornais E jornais semanalmente aqui pro servidor, né? E isso de graça é inviável, né? Porque é muito tempo, né? Então, a ideia é assim de cobrar uma mensalidade aí Sem falar que você tem que pagar o FOCA pra entregar ainda, né? Então, cara... É, tem isso Eu tava pensando nisso Eu tenho duas coisas que eu coloco na balança Tipo, é o seguinte A primeira Vamos combinar que você concorda comigo nisso É fato que não é todo mundo do servidor que vai assinar por dois motivos Um Não é todo mundo que tem o dinheiro E outros Não tem o tempo pra sair minerar pra pagar, né? Isso a gente concorda E a outra coisa É que Com a parte da Associação Bigodes Um dos meus maiores planos É tornar tudo que é bom De graça pra todo mundo da cidade E ajudar o povo Então... Pensando nisso É o seu plano mesmo? É, por isso que eu tô... Todo mundo que tá... Por isso que eu comprei o parque Metade do parque Pra ajudar o projeto do parque pra frente E se você parar pra pensar Desde que eu entrei no parque Já apareceu dois brinquedos novos Já reformou as paredes Já reformou as suas Já tá tendo mais pessoas interagindo Então tipo Eu tô indo até a gente fazer o bagulho de verdade Sabe? Na parte do jornal Eu acho que a única O único problema Por assim dizer Seria as pessoas pagarem a assinatura Então eu queria chegar com você e conversar Por acaso você tem interesse em vender um pacote no qual... O jornal é 100% Isso não vai mudar nada Eu só quero pagar a assinatura de todo mundo do servidor Eu quero que todo mundo tenha acesso ao jornal de graça E eu pago por todo mundo Pera, você quer pagar a assinatura de todo mundo? Todo mundo Isso mesmo Esse é o meu objetivo Eu queria tornar o jornal pra todo mundo Porque eu gostei muito E eu quero que todo mundo tenha Então sei lá, eu acho legal Isso, véi Tá, mas pera aí Você tá ligado que é uma assinatura mensal Então você vai ter que pagar mensalmente Aquele mesmo valor pra todo mundo Por mim tudo bem Se você tiver interesse em Quem sabe Vamos ver Fazer algum desconto, véi De você Ou vender uma assinatura vitalícia Por um preço mais caro Que eu pago uma vez na vida Ou o que você achar melhor Ou o que você achar melhor Calma, calma Eu ia citar isso aí agora com você, LG Por que a gente não fala o seguinte então Você compra uma assinatura vitalícia Tá, tá bom Daí tipo, eu tenho que pagar essa única vez E todo mundo vai ter pra sempre Toda semana uma edição nova Pra sempre Pra sempre Toda semana aí Vou ficar encarregado de fazer um novo jornal E o preço Você tá ligado que o preço não é Mas Como é vitalício, né Um bloco de nederita Caraca Pera, nossa Um bloco de nederita É o preço É o preço, véi Porque é vitalício, né Pra sempre, até morrer Ok, com uma condição Tem que sair um jornal novo toda semana Independente de eu te pagar ou não Porque eu vou atrás do minério Eu vou te pagar pra todo mundo teu bagulho Mas todo mundo tem que ter o jornal toda semana Você vai falar com o Foca Ele entrega toda semana E você vai fazer um toda semana Fazer um toda semana Se eu não conseguir fazer Aí eu vou contratar mais jornalista lá, né Aí quem quiser fazer um jornalzinho Tá Então pra mim tá ótimo Todo mundo recebendo jornal é o que importa Então Fechou então Eu só preciso de um tempo pra minerar, cara Que eu não tenho esse dinheiro em mãos agora Eu vou ter que sair buscar Não, fica tranquilo Pagamento a gente parcela aí Fazendo algumas vezes, né O que eu quero mesmo é os nove ingotes lá de nederita Tá bom, tá bom Deixa eu ver se eu já tenho alguma coisa aqui Pra dar como adiantamento Hum Você quer a barra de nederita Ou os scrapes de nederita Não, eu quero já a barra Já a barra Pera aí então Eu quero a barra Tá bom Vem cá então Por acaso no seu caso tem uma fornalha? Cadê? Aqui ó, vou esquentar só uma nederita aqui Que eu tenho Eu tenho três menos uma Que não tá esquentada Quer gravitar você? Ou quer que eu grafite? Não, eu vou gravitar aí Não vou custar não Quero pegar no dinheiro já Não quero dinheiro físico Ok, ok, ok Então ó, vou gravitar aqui A primeira barra de nederita Tá, mas aqui ó Primeira parte do pagamento E eu tenho que atrás de mais oito barras agora, né? Mais LG Beleza então, hein? Ó, você me deu aqui um adianto de uma nederita Eu quero fazer em três vezes aí que sim Eu dou mais duas hoje E depois mais três Depois mais três, é isso? Pode ser, pode ser Vamos fazer três parcelas aí, pode ser? Tá bom, você quer parcela diária? Ou tipo, dia assim de anão? Dois dias assim de anão? Como você quer? Pode ser dia assim de anão, né? Pra não dar muito tempo pra você, né? Porque pegar nederita ninguém merece, né, velho? Beleza, pra mim tá mais do que ótimo E também queria agradecer Pela disponibilidade de tempo E também pra negociar comigo aqui, né? Eu fico muito feliz que isso aconteceu, cara Só pra falar a verdade Eu fico até meio envergonhado, sabe? Tipo, porque a gente tá negociando aqui na rua, né? Eu vou pegar essa nederita e eu vou vender Eu vou construir o meu escritório, né? Vai ser o escritório do jornal ali Pra nós fazer aquelas notícias quentinhas Caraca! Ô, sabe o quê? Fica muito legal Se tivesse um montão de fumaça saindo Como tivesse imprimido o jornal sei lá o quê Cara, acho que... Nossa, fica massa, hein? Fica massa, foi isso aí, hein? Então, ó, eu vou atrás dessas nederitas agora Então, essas duas que faltam No meu jet doce Você pode gastar esse investimento Em tudo que você achar melhor Pra fazer o jornal acontecer então, tá bom? Beleza, LG Até mais, viu? Até mais. Ok, muito obrigado E qualquer coisa que você precisar Qualquer coisa mesmo Se for pro bem da cidade Fala comigo na Associação Bigodes E se for pro seu bem Fala com o Lajota que tamo junto pra tudo, amigo Vou deixar É nóis Tá bom, negociamos com o The Last Então, pelo jeito, vai dar tudo certo Eu tô muito animado com a ideia Porém, eu tenho que reparar meus itens Pra poder ser minerais Então, vamos dar uma passada no The End Reparar nossas coisas E depois, vamos olhar uma coisinha No parque rapidão A parte boa é que Pra pegar as nederitas A coisa mais chata, além da nederita Era arrumar os ouros, né? Então, a gente ter feito uma farm de ouro Literalmente ontem Casou muito, cara De verdade E olha, tão reformando o The End Isso é bom Caraca! A nossa farm rendeu! Que legal! Não sei o que é dessa Mas, sincero, eu fiquei muito feliz mesmo Caraca! Rendeu um, dois, três Rendeu os quatro diamantes Que cada um tava um diamante aqui E mais vários daqui Caraca! Que da hora! Deixa eu ver como que tá aqui atrás Se alguém gastou as coisas e depois Ah, tá tudo meio que certo aqui, na real E pronto! Reparamos tudo Vamos levar os diamantes Eu vou deixar esse papel aqui Porque outra hora eu volto E vou mudar minha vendinha de lugar Mas não por agora Ah, minha máquina do Ita Continua aqui, ninguém tirou Vou ver se eu mato mais o Ita Depois, então Aliás, quantos diamantes eu tenho agora? Tenho quase 11 blocos Tamo bem, tamo bem, tamo bem Então, a gente agora vai rapidão lá na cidade Porque eu quero ver umas coisas E depois a gente vai sair pra minerar na Ederita Beleza, chegando aqui no parque Eu tô dando uma olhada aqui E eu quero ver algumas coisas Que eu quero dar uma reformada Bom, essa aqui Essa casinha que o Vida fez aqui Ele falou que fez Mas não tá pronta ainda Eu quero ver se eu posso dar uma ajudada com ele Trocar alguns blocos Deixar algumas coisas mais interessantes aqui E quem sabe um pouco menos Larga ela Por causa que eu acho que ela tá tampando a vista Do brinquedo do Delete do meu Então, eu acho que pode ser um pouquinho melhor essa sala Até porque é uma sala de reunião e organização Eu queria ver se mudava algumas coisas nessa cantina também E eu tenho que ajudar o House depois A colocar os preços no brincando dele Bom, gente Eu tenho que resolver algumas coisas com o Apu Parece, mas ele falou que é daqui a pouco Então, bom Já tô no Nether Tô na camada 14 Que que isso aqui eu apertei? Que que é isso? Ah, eu acho que é do mod de falar com as vozes Dá pra criar um grupo, né? Eu acho E bom, agora a única coisa que você tem que fazer É achar as bordas da Chunky Aqui assim A gente vai acabar reto aqui até a Xanderita Eu tô suspeitando que tem algum método melhor pra Xanderita Porém, a gente testa em outra hora Por causa que é o seguinte É, eu vou ter que pegar mais duas barras hoje É só oito scrap de Xanderita Na real nem isso Porque eu tenho um pouco aqui já Eu tenho dois, ó Eu tenho que achar só seis Então essa treta de testar algum método pra Xanderita Vai acontecer pra outro dia Porque agora não vamos precisar Enfim, vamos minerar aqui Então, editor, acelera aí pro pessoal Beleza Temos aqui, então, seis Xanderitas Agora eles só tem que ir pra casa e esquentar elas Eu também tenho que parar um tempinho pra ficar e ficar na farm de ouro Porque só assim a gente vai conseguir ouro pro Cass Porém, isso eu faço à noite Quando eu for deixar os vídeos... Oi? Meu Deus! Gente, meu Deus! O meu zumbi transformou! Ele continua com a roupinha, que fofo! Bom, pelo menos nessa transformação dele ele continua assim, né? Então significa que a gente pode curar ele Eu tenho as coisas pra curar ele aqui, eu acho Tá... Pronto! A minha dúvida é... Onde que o zumbi atacou ele? Eu tenho que deixar ele preso em mais lugares então dentro de casa depois Bom, deixa ele se curar e depois eu vejo isso melhor Por agora, o que eu vou precisar fazer É ir aqui na casa do Delete Porque ele tem uma fornalha que ele mostrou pra gente naquela hora E esquentar essas Xanderitas aqui Na real, eu minerei a conta errada Eu minerei seis em vez de oito Tá de boa Eu vou sair minerar mais lá as duas que faltam E a gente entrega pro Delete Meu Deus! Muito burro! Dei esquentando aqui por enquanto Galera, um fato curioso Saber que o fragmento de Xanderita quando esquentado É o item que dá mais XP do Minecraft de fornalha? Engraçado, né? Enfim, tá faltando duas Então vamos lá minerá-las rapidão E daí a gente volta Porque eu esqueci, galera Eu contei errado, de verdade Então, pera aí, rapidão Galera, ganhei a conquista aqui de zumbiólogo Então provavelmente aquele nosso aldeão Que tinha ficado doente, tadinho Se recuperou, né? Já que tá bom os preços agora, hein? Bom, eu queria saber como que ele foi atacado por zumbi, né? Essa aqui é minha pergunta mesmo Eu queria algum jeito de colocar ele em algum lugar de insegurança, tá ligado? Tipo, que ele não fosse sofrer perigos Tá, quer saber? Hoje, na vida real, eu vou abrir uma live, provavelmente E eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou interligar essa escada com a minha casa de baixo E daí o aldeão vai estar seguro Por enquanto, eu vou fazer o seguinte aqui, olha Vou colocar carpete aqui E daí eu acho que os bichos não conseguem nem subir Assim, olha Pelo que eu sei, os bichos não vão conseguir subir aqui Mas tem que ver depois, né? Mas por agora já vai ajudar um pouco Tá bom Esquentamos aqui Juntamos E temos as duas barras de nederita Agora a gente tem que ir contra o delete Mas, pra ser sincero, eu não sei muito bem onde o delete está Que ele tá no jornal Deixa eu mandar mensagem pra ele Ó, gente, seguinte Peguei as nederitas aqui E já falei pro delete me encontrar aqui na sua sessão bigode Vamos ver se ele tá vindo pra cá E aí, delete, tudo bom? Mano, que lugar que esse aqui é, gente? Então, aqui é a sede oficial da Associação Bigode Isso aqui a gente pode ver tudo e todos E ninguém escuta a gente aqui É abafado aqui, né? É meio abafado Ok, ah, vou botar um ar-condicionado depois Mas o que importa é o seguinte Eu chamei você aqui pra conversar Por causa que eu consegui suas duas barras de nederita, ó Tá aí, ó Ah, deixa eu ver Cadê aí? Tá, então você já me deu uma, né? Com isso aqui, três Sim, três É a primeira parcela do pagamento, então Isso, daí falta mais seis barras Que são duas parcelas de três, né? É, duas parcelas Tá, então com isso aqui eu já paguei o jornal uma parte, né? Quando que vai ser a próxima edição pro pessoal? Então, eu tô trabalhando nela agora Tô trabalhando agora aí Garanta que até o final da semana Já estamos com a segunda edição no ar E por acaso você já tá vendendo o anúncio dessa semana? Então, é... O anúncio meio que é complicado Porque todo mundo tá querendo esse anúncio Todo mundo Eu achei que ninguém ia querer O pessoal falou pra mim diminuir o preço Porque não ia vender Sim Todo mundo tá querendo E qual que foi a melhor oferta que você teve pelo anúncio? Ainda não mexi com isso aí não, LG Ok Bom, você tava falando 15, né? É, era 15 por enquanto É... Conversa com o pessoal aí Vê o que você acha Mas a minha oferta é 20, tá bom? Eu pago 20 diamantes pra ter o anúncio nessa próxima semana Beleza Daí... Quem não pagar Aí eu fecho contigo Sim, mas se alguém oferecer mais Me avisa Beleza Tá, então toma conversado É isso aí, mano Muito obrigado pela negociação E eu fico muito feliz Agora que o jornal vai estar disponível Pra todo mundo da cidade De graça Vai ficar bem legal isso Ah, eu gostei, obrigado Me ajudou muito também, velho Se não eu tinha que sair vendendo, né? Assinatura pra todo mundo Você já saiu, comprou, né? Pra todo mundo Então... Ah, mano, eu facilito sua vida E facilito a minha também E do povo Então eu fico feliz pra... Todo mundo fica feliz Isso que é bom, né? Verdade, velho E o melhor, né? Se você parar pra pensar, né? Ahem, ahem, ahem Sem imposto, né? Nossa, se eu tivesse comprado Ele ia meter o impostão É isso Se ele não pegasse uma parte do lucro, né? É extraordinário Mano, de verdade Eu tô feliz pra caramba Que tá dando certo Os nossos objetivos Juntos com a Associação Bigodes Comentem mais O que você acha que a gente pode Entrar no meio da galera No servidor E ajudar todo mundo Vale lembrar Que o objetivo da Associação Bigodes É deixar a cidade melhor Para todos E principalmente para a cidade O meu objetivo É literalmente Arrumar coisas boas Para evitar conflitos Para a própria cidade Porém Obviamente Eu vou sempre ser contra bandido Os ladrões, etc Eu não deixo de suspeitar do prefeito Eu ainda tenho certeza Que ele vai roubar os diamantes E repito Tenho certeza que ele vai roubar os diamantes Pode anotar Pode anotar Tô falando Enfim De mais é isso Eu tô feliz pra caramba com o dia de hoje Espero que tenham gostado também Foi um dia bem legal Amanhã temos mais coisas pra fazer Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Porém, por agora acabou, né? Enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou deixa o gostei Se inscreve no canal E é isso E é nóis Falou Ué